Mais uma vez o esgoto bruto é derramado no lago de Porto Nacional. Em 2016 a equipe de reportagem do jornal Porto Mídia esteve mostrando uma das estações que fica no pé da ponte vazando esgoto direto no lago. Dessa vez foi a estação que fica ao lado do ponto de mototáxi. Nas imagens é possível ver o esgoto saindo por uma das tampas e caindo direto no lago. A nossa equipe de reportagem flagrou um carro dos limpa-fossa no local juntamente com a equipe da empresa responsável pela estação. No local o cheiro é muito forte e prejudica o lago. Rapaz, é o seguinte, é que nós, mototaxistas, quando essa conforta estoura aqui, nós não temos como trabalhar. Porque nós não aguentamos o cheiro, a gente sai com a cabeça doendo, passa mal o dia todinho. É falta de responsabilidade pela população de Porto Nacional. Então está aí, como vocês estão vendo aí. Só esse estourado, essa bomba aqui, é todo dia. Quando chove, fala que quando choveu, estourou. E quando está de sol, aí estoura porque está de sol. Então é desse jeito, esse problema aí. Desce tudo lá para o lago, vai lá para a praia. A praia, a Porto Real que nós temos aqui de posto aqui, está aí, acontecendo assim. Muito obrigado. O senhor ficou com o Corró, morador aqui de perto. Corró, o que você está achando dessa situação? A água de esgoto caindo dentro do lago. Rapaz, isso aqui é ruim para a gente, né? Porque a gente está no rio todo dia. Eu mesmo, meus barcos não saem da água. E esse aqui, para você ver, está um mototáxi aqui, menos de 10 metros da distância aqui de onde está derramando água, né? Para você ver, isso aqui é uma vergonha para nós, que é morador aqui na cidade. O nosso filho, igual eu, que já tem uma filha já de 11 anos, toma banho nesse lago. Está quase todo dia tomando banho nesse lago aí. Ver um trem desse derramando dentro do rio aqui. Esse aqui é o imposto que a gente paga para isso daqui, para estar derramando. Aqui no rio, é a falta de uma vergonha mesmo. Se estivesse menos chovendo, eles tinham uma desculpa feia, né? Para estar falando aí. Que era a água da chuva. Você pode olhar, aqui está derramando, lá do outro lado da ponte. No posto também derrama. E esse aqui é direto. Um mínimo, isso aqui é uma vez por semana que derrama isso aqui, ó. Eles falam que é bomba, queimando esses trem, mas não é não. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.